A dor é grande, mas a revolta é maior ao falar sobre o caso. É fácil perceber no olhar de Dona Ivani Ferreira. Eles me machucaram, eles deixaram a lacuna dentro de mim, certo? Porque não é fácil a ventania que veio sobre a minha vida, sobre a minha casa. O filho de Dona Ivani é Marcelo, ou Marcelinho como era conhecido, morador do bairro de Nordeste de Amaralina. Foi morto em pleno Natal do ano passado, praticamente na porta de casa. Durante uma ação policial. Por conta da falta de afetivo, sequer houve a reconstituição do crime, que nada mais é do que a reprodução simulada. Marcelo é uma das mais de 1.400 pessoas que morreram no estado, vítimas de ações policiais. E o novo levantamento aponta, a polícia da Bahia aparece como a que mais matou pessoas em intervenções. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública também aponta o perfil das vítimas, que é sempre muito parecido. Geralmente jovens, entre 18 e 24 anos, em sua maioria negros, que morrem por conta de disparos de armas de fogo. As polícias da Bahia mataram 1.464 pessoas em intervenções oficiais em 2022, o que representa 22,7% do total das mais de 6 mil mortes das polícias no ano passado. Esse advogado, professor da Universidade Federal da Bahia, especialista em segurança pública, afirma que investimentos são importantes, mas as ações conjuntas fazem a diferença. O governo do estado, sozinho, não terá condições de controlar essa realidade que estamos vivenciando. Por mais investimentos que sejam feitos em tecnologia e inteligência, nós teremos ainda que assistir muitos confrontos entre as forças de segurança e as organizações criminosas. O governador Jerônimo Rodrigues reafirmou a disposição do estado no combate à criminalidade. Disse que vai continuar investindo na construção e reestruturação de unidades policiais, equipamentos e profissionais. Vamos investir orçamento nisso cada vez mais, em concurso, em remuneração salarial, em armas, em viaturas, em coletes, mas nós temos que saber que o governo federal é fundamental nessa parceria. Para a dona Ivani, o desejo é que situações assim não se repitam. Ela encontra, na vontade de fazer a diferença, a força para buscar justiça. Eu vou até o fim. Eu não sei qual é o fim, mas eu vou até o fim. Tem que ir até o fim, minha amiga. Olha, como acabamos de ver na reportagem de Rafael Marques, a Bahia é o estado que mais matou gente em operações feitas pela polícia. E os números que você viu, né, são realmente assustadores. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, só no ano passado, foram 6.659 pessoas mortas por causa da violência. Desse total, 1.464 foram mortas em operações da polícia ou por agentes em serviço ou não. A lei determina que o policial pode matar em legítima defesa, seja para se proteger ou proteger uma terceira pessoa. Aí ele não responde por homicídio. A corrigidoria da Polícia Civil é responsável para investigar as mortes nesses confrontos. Aliás, a gente sempre mostra aqui as versões conflitantes, né, entre parentes e amigos de vítimas de balas perdidas ou não perdidas. Eles afirmam que equipes policiais já chegam atirando e acabam matando, como aconteceu no caso do garoto Gabriel, em Portão. Já a polícia, acontece sempre, né, diz que as equipes são recebidas com tiros e precisam reagir. Uma das ferramentas que serviriam para tirar essas dúvidas seria a barricama. Uma câmera no uniforme da polícia, que filmaria toda a ação e serviria para mostrar o quê? O que de fato aconteceu no momento em que os tiros foram disparados. Mas a licitação para a compra das câmeras ainda está suspensa. Jerônimo Rodrigues, isso também é com você. É outro caso para o senhor resolver.